Eu acho que é uma decisão chave, né? Que demonstra amor pela democracia. O meu maior fora-temer é esse, assim. Eu saí candidato aos 26 anos de idade, porque é um ato de coragem. É, por volta de 15 anos de idade, eu cansei de ficar em casa, trancada, lendo sobre como mudar um pouco o mundo. E aí decidi me organizar, né? E acho que eu achei que a saída coletiva era um caminho pra além das minhas ideias, enfim, sozinha ali ter as minhas ideias, acho que eu consegui me organizar com mais pessoas, com mais jovens como eu, que tivessem sonhos parecidos com os meus. E aí eu me fidei e comecei a fazer parte da rede, da UJS, fazer parte da rede do movimento estudantil. Comecei a trabalhar, né? Depois de eu sair do colégio, comecei a trabalhar no comércio, no mercado de Madureira. E aí era uma carga horária muito extensa, muito exaustiva. E aí eu quis organizar um núcleo, participei do núcleo da UJS na Cidade de Deus. Eu acho que a juventude, ela precisa se ver na política, ela precisa se ver de uma forma mais representativa, entende? diferente, é preciso que a política reencante as pessoas, porque é esse caminho que faz a gente mudar, transformar o que a gente acha que não funciona ao redor da gente. De fato, essas mulheres novas ocupando, disputando esses espaços de poder, que elas incentivem mais outras mulheres, entende? O poder não está só no espaço da política, ele está na profissão, ele está em outros caminhos, ele está no espaço da universidade, ele está no espaço que você ocupa numa produção cultural, na sua banda, na sua escola. Então fazer arte é errado, entende? Então que as escolas sejam abertas para as favelas, nos finais de semana, para que tenha atividade cultural, para que a galera possa jogar na quadra, para que a galera possa ocupar a biblioteca da escola, e que haja mais investimento no esporte, que haja medidas específicas para essa cena potente de rodas de rima e saraus pelo Rio de Janeiro. É uma resposta ao golpe, é o meu contra-golpe, sabe? É falar da minha cidade, dos problemas da minha cidade, e ocupar espaço na política. Então é um grande movimento de resposta aos golpistas e às pessoas que não respeitam a democracia. Então vai ter mulher no poder, vai ter favelada no poder, vai ter juventude no poder.